Música Uma solenidade na Alerj, presidida pela deputada Verônica Lima, celebrou o Dia da Visibilidade Lésbica, comemorada em 29 de agosto. Foram entregues moções de congratulações e aplausos a seis mulheres lésbicas que atuam no Estado em defesa da comunidade LGBTQIA+. Edmeire Exaltação e Tapiche Guajajara estão entre as homenageadas. Edmeire é socióloga e diretora executiva da ONG de Mulheres Negras do Instituto Casas das Pretas no Rio. Tapiche Guajajara é líder indígena lésbica, além de cantora e compositora. Ambas destacaram as dificuldades e avanços do movimento lésbico ao longo dos anos. Receber essa moção é muito significativa para mim, porque todas essas comemorações em torno do dia 29 de agosto têm dois sentidos para mim. Primeiro, um sentido afetivo, porque 29 de agosto foi um dia criado por uma grande feminista lésbica negra do Rio de Janeiro, chamada Neuza das Dores, e ela é minha companheira. E também pelo significado político. Estar aqui nesse espaço hoje significa conquista de espaço, significa conquista de políticas públicas, significa que a sociedade, de certa forma, está, mesmo com toda a violência que a gente ainda passa, mas que a sociedade está mudando. Isso tem um significado político, eu acho, muito grande e importante para o movimento. Existem indígenas LGBT que é mais, então a gente tem que mostrar a nossa bandeira também, a nossa resistência também. Isso está trazendo muita alegria para mim, para mim, tanto como para mim e para o meu povo também, do povo Bojajara. Isso está sendo muito complicado ainda, de todas as regiões, na área indígena, porque nenhuma mãe não aceita filha indígena como lésbica, tanto como gay, mas assim, graças a Deus agora está tendo mais o respeito, tendo mais reconhecimento também agora. Também foram homenageadas Rosângela Castro, Virgínia Figueiredo e Neuza das Dores e Fátima Lima, que não conseguiram comparecer à cerimônia. Durante o evento, representantes das causas lésbicas falaram da necessidade de aprovações de leis que amparem mulheres homossexuais. Uma das propostas é a retomada do projeto de lei na Alerje, que cria um programa de acolhimento e proteção de mulheres lésbicas, chamado de Lei Luana Barbosa. Luana Barbosa é uma mulher negra, lésbica, periférica, brutalmente espancada e assassinada, vítima da violência policial na frente do seu filho pequeno. Então a gente reivindica hoje o fim do lesbocídio, o fim do racismo, o fim da lesbofobia e também o fim da militarização da vida. A deputada Verônica Lima ressaltou a importância de falar na Alerje sobre o Dia da Visibilidade Lésbica. Como primeira deputada lésbica negra no Parlamento Estadual, diz que é preciso intensificar o debate sobre o tema para evitar casos de violência e preconceito. Estou muito feliz porque sou a primeira deputada estadual eleita lésbica aqui no estado do Rio de Janeiro. Então a gente tem um compromisso histórico com essa pauta. A gente recuperou e reapresentou a Lei Estadual Luana Barbosa, da ex-deputada Mônica Francisco. E apresentamos também um PL com recorte para as lésbicas da periferia de favela que tem demandas, especificidades na luta por empregabilidade, formação, acesso à saúde pública de qualidade. Enfim, a gente tem aí uma pauta, uma pauta muito legítima de luta de resistência das mulheres lésbicas aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil também. Legenda Adriana Zanotto